Oiê! Começando mais um vídeo pra vocês. Vídeos paradinha, sentada na frente da câmera, assim, conversando com vocês faz tempo, né? Não tô tendo tempo de parar, mas vamos que vamos! Eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês no Insta e falei pra vocês mandarem perguntas pra eu responder aqui no YouTube e podia ser do apartamento novo, da Gigi, da vida... Enfim, vamos aqui, ó, nem separei, vamos junto com vocês. Mais pra frente, pretende reformar a cozinha no apartamento novo e deixar mais clean? Não pretendo, porque eu acho que a cozinha tá bonita, lógico, não tá clean igual a minha de hoje, mas eu acho que a cozinha tá bonita, não acho que a cozinha tá feia, tá... Não, eu acho que ela tá bonita. A cozinha, ela é fechada hoje, então, assim, as visitas, teoricamente, não vão frequentar a cozinha, de modo geral, sabe? A cozinha vai ser mais pra gente, pro nosso dia a dia, e é um puta gasto reformar a cozinha, sendo que eu acho que não tem necessidade, né? É diferente quando você tá fazendo totalmente do zero. Então, não, não pretendo reformar a cozinha. Pensa em ter um lugar específico para a Gigi brincar no apartamento ou vai ser tudo mesmo? Gente, é um pouco difícil ter um lugar específico, por quê? Que nem agora, antes ela ficava só naquela área do tapetinho. Eu ainda uso aqui em casa, tipo, aquela área como onde ficam os brinquedos, mas ela sai, né? Tipo, engatinha, se arrasta, e ela não fica naquela espaço. Lógico que ter um espaço específico é bom. Qual que é a minha ideia neste primeiro momento? É onde hoje a sala de TV na varanda ser o cantinho da Gigi. Ah, você vai transformar o ambiente? Não, vai continuar sendo o móvel da TV, o rack, o sofá. E vai ter o tapete ali na frente do sofá, o tapetinho no chão, com os brinquedos. E naquelas gavetas, provavelmente, eu vou guardar os brinquedos da Gigi. Pode ser que eu compre um baúzinho para deixar os brinquedos dentro, algo assim. Mas aí eu vou ver, mudar, vamos sentindo. A minha ideia é fazer ali, esse é o cantinho dela. E, claro, quando for receber visita, recolhe o tapetinho, dá para as visitas sentarem naquele sofá também. Minha ideia, nesse primeiro momento, é fazer ali. O que eu penso para um futuro? A gente pensa em colocar o escritório nosso em um outro lugar lá do apartamento, que não é mais na varanda, e transformar o segundo quarto ou num quarto para o segundo filho. Ou, eu acho que num primeiro momento, quando a gente for ter o segundo filho, eu acho que é bom cada um ter o seu quarto. Independente se forem duas meninas ou um menino. Porque o bebê recém-nascido tem uma demanda de horários diferente do que a Gigi já vai estar numa rotina noturna diferente. Mas, mais para frente, quando os dois filhos estiverem maiorzinhos, a minha ideia é dormirem no mesmo quarto e o outro ser uma brinquedoteca. Mas isso pode mudar, né? Tipo, isso é o que eu penso agora, tendo um, imaginando como seria. Então, eu penso em fazer assim no futuro, né? Tipo, fazer o segundo quarto, o terceiro quarto de brinquedoteca. Fabi, você é insegura em alguma coisa na maternidade? Cara, sim. Eu acho que várias coisas, né, gente? Eu acho que quando a gente tem dúvidas sobre algum assunto, sempre surgem medos e inseguranças. Então, no início da amamentação, eu me senti insegura. Do tipo, será que ela tá mamando bem? Será que ela tá mamando direito? Aí, chorava à noite. Eu falava, será que é porque o leite não tá sendo suficiente? Apesar da gente ler, estudar, fazer consultoria de amamentação, tudo. Surgem essas inseguranças. Não tem como a gente falar que, ai, não, tá tudo bem. E aí, conforme o tempo a gente vai aprendendo, vai ganhando experiência, essas inseguranças vão diminuindo ou, né? Enfim, mas sempre surge. Então, no início da introdução alimentar, eu tava me sentindo insegura. Hoje, já não me sinto insegura em relação a isso. Uma coisa que eu tenho meio que insegurança com a Gigi, ela não gosta de andar de carro, mesmo comigo atrás e tal. Então, eu tenho insegurança de sair com ela sozinha. Tipo, eu dirigindo e ela atrás no carro sozinha, porque ela esperneia, não sei o quê. E aí, a mesma coisa, assim, até se o Leandro vai sair. Tipo, estamos juntos, ele fala, ah, fica aí e eu vou embora com a Gigi. E ela sozinha atrás, eu fico um pouco insegura, porque ela chora muito, ela reclama, e tem que ficar dando atenção, enfim. Então, são algumas coisas. Então, pra mim, eu gostaria de perder essa insegurança de sair com ela sozinha, sabe? Eu preciso sair uma vez já, dirigindo. Mas eu queria sair mais, e não só sair dirigindo, né? Porque eu primeiro, eu preciso sair dirigindo pra sair com ela pros lugares que eu gostaria de sair com ela. Mas eu preciso achar este momento, sabe? Fabi, qual mudança no AP você tá mais ansiosa? Tudo, né? Porque vai mudar muito. Mas eu acho que é a sala. Porque, assim, o nosso quarto, a gente vai mudar a cor da parede e tal, enfim. Mas não vai ficar super mega diferente do que era. Eu acho que a sala é o que vai ficar mais diferente, assim. E é uma sala grande, espaçosa, uma delícia. Então, eu acho que é a sala que eu tô mais ansiosa pra ver prontinho, sabe? De usar, receber galera, enfim. Acho que é a sala. O que vai mais sentir falta do apartamento antigo, né? Desse que eu ainda estou, mas que vai ser o apartamento antigo. Eu acho que é de tudo, gente. Lógico, eu tô muito feliz de ir pra um apartamento maior. Eu tô muito feliz com as mudanças que a gente vai ter em relação à rotina devido ao espaço. Então, a gente vai ter um canto pro escritório, isso, aquilo. Mas, esse aqui, a gente tem tantas histórias que a gente viveu aqui nesse apartamento. Então, eu vou sentir falta. Deixa eu pensar o que mais eu senti falta. O que é que nem? Ah, do meu closet, eu acho. Porque lá tem um closet, mas é diferente. Aqui foi pensado, todas as gavetas, nos espaços. Mas eu vou refazer o closet de lá mais pra frente. Já coloquei, já é uma certeza que eu vou mexer nisso um dia. Mas acho que o closet, por isso, por ser pensadinho. O quarto, tipo, não, não vai... Tipo, é diferente daqui de lá? É, mas assim, ok. Houve diferenças poucas, assim, que... Nossa, eu vou sentir muita falta. A guarda de dia vai ser maior, então eu também não vou sentir falta. Acho que o que eu vou sentir mais falta... Vou e não vou sentir, tá? Da cozinha aberta. Eu queria uma cozinha fechada e tô muito feliz com a gente ter escolhido um apartamento que tenha a cozinha fechada. Porque hoje, nossa cozinha aqui, ela é aberta. Então, tem uma coisa na pia, a casa fica bagunçada, sabe? É meio que tudo integrado e lá não. Então, eu não... Eu quero não ter a cozinha aberta. Mas talvez eu sinta a falta de, em alguns momentos, estar fazendo comida enquanto tá conversando com alguém que tá ali, entendeu? Mas a gente vai se adaptar. E era uma coisa que eu queria, então eu não estou triste com essa mudança. Eu tô feliz com essa mudança. Mas talvez eu sinta uma diferença nesse início, sabe? Como você está se sentindo com o corpo? Tem se cobrado muito? Então, gente, é muito doido isso. Sim, eu estou me cobrando. Só que eu não tô fazendo nada, sabe? Eu não tô fazendo uma atividade física. Eu tentei voltar, mas não consegui. Porque aí tem as coisas da mudança, gravação de podcast. Eu ainda não consegui me organizar pra falar, não, eu vou treinar todo dia de manhã. Não é só me organizar. É falta uma força de vontade da minha parte, assim. A gente tem noites tranquilas, tem noites que não são tranquilas. E aí eu falo, cara, eu não vou perder uma horinha de sono pra ir treinar, sabe? Então, falta essa força de vontade da minha parte. Falta uma adequação na minha rotina. E alimentação, né? Então, assim, eu não tô indo atrás disso nesse primeiro momento. Tô incomodada com algumas coisas? Tô. Eu já perdi o peso da gravidez, mas o corpo é outro, totalmente outro. E eu ainda tenho um peso que eu quero perder da pandemia. Porque antes de engravidar, eu já estava acima do meu peso, né? Então, esse peso eu ainda não perdi. E, enfim, voltar a treinar, o corpo tá diferente, tudo. Então, sim, tô insatisfeita. Não é questão de pensar as estrias. Sim, as estrias estão aí, eu fiz alguns cuidados, vou continuar cuidando. Mas não é isso, é assim, não entrar nas roupas que eu entrava antes. Porque o corpo é outro, porque o tamanho é outro. Enfim, então, são coisas que estão me incomodando, sim. Mas que eu ainda não tô indo atrás. Eu tô dando prioridade pra outras coisas no momento. Então, eu tenho consciência, assim, ah, tô incomodada, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, mas eu tô com essa consciência de, tipo, calma, uma coisa de cada vez, sabe? Então, eu tô resolvendo as coisas da mudança, tô resolvendo outras coisas. Vou voltar pra terapia, que é uma coisa que eu preciso, né? Pra me reencontrar, porque eu me sinto muito perdida. E aí, encaixar a volta aos treinos e alimentação na minha rotina. São coisas que já estão planejadas pra começar em breve. É que a mudança tá dando uma bagunçada um pouco em tudo também. E aí, eu tô falando assim, ah, depois da mudança, sabe? Tudo eu tô postergando também. Então, tem um pouco dos dois lados. Como que vai ficar a vovó Vilma no outro condomínio? Você era mais próxima dela, né? Não é que eu era mais próxima de morar no mesmo prédio, né? Esse apartamento que eu moro hoje é no mesmo prédio da minha avó, só não é no mesmo andar. O outro é no mesmo prédio dos meus tios. Meu tio é um dos filhos da minha avó, né? Mas a minha avó não tá no mesmo prédio. Ainda assim é perto, não dá nem 10 minutos de carro. Mas a Nina vai estar mais perto da minha avó antes dela morar pro interior do que eu vou estar nesse primeiro momento. Mas a minha avó vai se mudar. Sim, gente. Vai morar no mesmo prédio que eu? Não. Ela vai morar com a minha mãe. Foi uma decisão que ela tomou agora, assim. A gente já tava imaginando que isso ia acontecer em algum momento. Principalmente com a minha mudança. Mas antes mesmo disso, a gente já tava imaginando que um dia ia chegar esse momento. Porque ela fica sozinha. Por mais que eu estou no mesmo prédio, eu saio, tenho as minhas coisas. Enfim. Então ela acaba ficando sozinha na casa dela. Grande parte do tempo, do dia. Então a gente já falava pra ela ir morar lá com os meus pais. A minha mãe já chamava ela pra ir morar lá. Mas ela não queria, ela não queria, ela não queria. Eu acredito que depois do ocorrido que aconteceu com ela. Que ela passou mal, vomitando sangue e tudo. Isso assustou a família toda, não? Acho que também deve ter assustado ela do tipo, tá, não dá pra eu ficar sozinha. Mas assustou a família toda do tipo, cara, e se ela estivesse sozinha? Porque ela tava sozinha. Mas eu tava, a sorte que eu tava no meu apartamento esse dia e subi lá rápido pra ver. Enfim. Mas deu um susto em todo mundo. Eu acho que inclusive nela e a partir desse momento ela aceitou se mudar pra casa da minha mãe. Ela não vai se mudar agora já em agosto. Eu acredito que ela deve mudar em setembro. Mas ela já tá ficando lá na minha mãe, né? Que a minha mãe vai viajar agora, vai ter uma viagem e tal. E aí tem que organizar as coisas pra fazer a mudança também. Mas a vovó Vilma vai embora de São Paulo. Vai morar no interior com a minha mãe. E aí depois a Nina ano que vem vai pro interior. Vão estar todos lá e a gente aqui. Mas vamos que vamos. O que mais gostou no novo apartamento? Ai, gente. Várias coisas. O tamanho do apartamento. Ter um quarto a mais. A cozinha ser fechada. Ter um espaço grande pra receber visita. Porque agora com a Gigi, todo mundo quer vir visitar. Todo mundo quer vir ver a Gigi. Então assim, o pessoal vem aqui. Minha mãe, minha sogra, meu sogro, a Nina. Enfim, as pessoas vêm aqui. Só que aqui fica apertado. Fica bagunça. Porque a cozinha é aberta. Enfim. Então lá vai ser mais tranquilo pra isso, sabe? Pra receber as pessoas. Pra pessoas virem. Enfim. Então várias coisas. Várias coisas que eu gosto. Gigi está falando mamá, papá. Não. Ela ainda não tá. Mas a gente, ela já fala dadadadá. Né, 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 né. Tá começando essa parte de balbuciar. Então eu fico mamãe, mamãe. Não vai falar papai primeiro não. Mas ainda não. Ainda não chegou este momento. Às vezes parece que ela falou, assim. Alguma coisa parecida. Aí eu fico, ai, ela falou. Ela falou. Mentira, mas ela não falou ainda não. Pensa em colocar a Gigi na escolinha no próximo ano? Então, gente. A gente... Essa é uma discussão que a gente tá tendo E pensando sobre o assunto Até conversamos com o pediatra da Gigi Sobre isso, né? Toda vez que a gente vai lá na consulta Ele fala, ah, vocês pensam em colocar na escolinha? Ah, por enquanto não, por enquanto não Então era sempre por enquanto não Dessa vez a gente falou, acho que ano que vem O que eu pensava? Eu falava, não, nos primeiros dois anos Ela não vai fazer escolinha Depois com dois anos ela entra Então assim, a ideia era esse ano ela faz um ano em novembro Não, ano que vem ela faz um ano, dois anos em novembro Não, e aí no outro ano Entrar na escolinha Mas o que eu estou pensando em colocar ela assim ano que vem Talvez no início do ano Porque eu sinto que ela precisa ter interação com outras crianças Então a gente não tem convívio com crianças Temos sim os primos do interior Que as crianças têm idade próxima da Gigi Mas que a gente vê uma vez a cada dois meses E olha lá, então ela não tem convivência com outras crianças Que eu acho muito importante para desenvolver a sociabilidade Para, enfim, tudo, né? E quando a criança vai para a escola Ela acaba se desenvolvendo num outro ritmo Eu acho isso muito legal Muito importante também Sem contar que a Gigi indo para a escola vai nos facilitar no trabalho Então a ideia, a gente está pensando Não é uma certeza A gente vai começar a procurar a escola agora Para ver se a gente realmente vai colocar ela no ano que vem Porque a gente está pensando ainda sobre isso, né? Então meio período, provavelmente, nesse começo Uma adaptação Porque aí eu penso assim Na escola ela vai viver coisas Ela vai ter experiências Fazer atividades Que ela ficando em casa ela não vai fazer, sabe? Ela vai ficar ali brincando com as coisinhas de sempre Ela não vai experienciar muitas coisas diferentes Que a escola proporciona nesse início, assim Então eu estou realmente pensando Cogitando a possibilidade de colocar ela assim Conversando com outras amigas mães Que colocaram também com um aninho Um ano e pouco E falaram Cara, muito bom Não sei o que A criança adora Então eu estou pensando realmente nisso Mas a gente vai começar Até o pediatra deu uma dica Ele falou Então se você está pensando para o ano que vem O ideal é colocar ela no começo do ano Porque é verão Do que colocar no meio do ano Que é inverno Porque no inverno A gente tem maior número de gripes, né? Doenças respiratórias Não só em crianças Mas todo mundo Por causa do frio e tal E assim Entrar na escolinha Já é uma fase que a criança vai ficar doente Vai ficar muito doente, né? Todo mundo fala O primeiro ano da escola É o primeiro É um ano inteiro De uma semana doente Outra semana bem Enfim Faz parte da imunidade da criança E não importa se ela entrar com seis meses Com um ano Com dois anos Ela vai viver esse período De ficar doente toda hora Mas O inverno é uma fase pior, né? De doenças Então ele falou assim Eu recomendo começar no verão Por ser uma fase mais Uma época mais tranquila E Ele falou Começa a pesquisar escolas agora Porque Vai visitar a escola Vai conhecer Vai entender os métodos de ensino Porque tem vários Qual que você se identifica Às vezes você vai Você gosta da escola Te recomenda Mas ela prega uma religião Que não é o que você gosta Então não faz sentido Enfim Alimentação da escola Tem N fatores Que a gente precisa ir atrás Para tomar essa decisão Preço Né? Localização Enfim N fatores Então a gente começou A gente começou a cogitar Essa possibilidade agora Então a gente vai começar A ir atrás Para ver se realmente A gente vai colocar ela Ano que vem Ou não E se for colocar Meio período Nesse primeiro momento Né? Enfim Mas essa é a nossa realidade É o que a gente quer Enfim Cada um tem Né? Tem gente que já coloca Na crédito desde cedo Porque precisa Ou porque quer Tem mil fatores E lógico A gente fazendo Meio período De escolinha Vai nos Tranquilizado Tipo assim Ah, ela tá na escolinha A gente tem os nossos Trabalhos para resolver Susto do barulho É uma questão Estamos pensando Mas antes eu não pensava Em colocar ela Tão cedo Teoricamente Qual dos próximos irmãos Você acha que vai ter O próximo baby? A Nina ou o Nino? Eu acho que o Nino O Bruno, né? Meu irmão E a Beta É porque eles já estão querendo Eles já estão pensando Num assunto A Nina fica tipo Não, agora não Daqui mais uns anos Então eu acho Que por conta disso O meu irmão Não a Nina Por enquanto O valor do condomínio Que você pagava antes Era menor do que vai pagar agora? Sim Esse apartamento Que eu moro hoje Ele é menor Ele tem uma área De lazer menor O apartamento Que eu vou morar É a maior Tem uma área De lazer maior Então sim O condomínio lá É maior do que esse O valor do apartamento Também Enfim Muita gente Até tem uma pergunta aqui Se o meu apartamento Foi financiado Ou à vista Financiadississississississississississississíssimo A longo prazo Super financiado Por isso que assim A pessoa fica Ai faz toda reforma Manda o pix Pra fazer essa reforma Porque não tá tendo não Pra fazer tudo isso Ó Duas perguntas juntas, tá? Se a Gigi fosse um menino, qual nome seria? E se por acaso a Gigi fosse gêmea, qual seria o nome da outra baby? A gente não tinha nomes antes, assim, ah, não, se tiver filho vai chamar isso aqui. Não, quando eu tava grávida, a gente tava pensando em quais nomes poderiam ser. Se fosse menino, eu pensava em Pedro. Fabi, quer dizer que se o seu próximo filho for menino, vai chamar Pedro? Não sei, não tenho certeza. Era uma coisa que eu sentia naquele momento. Se na próxima gravidez for menino, a gente vai pensar em nomes de novo. Então não é assim, não, o meu próximo filho, se eu tiver homem, vai chamar Pedro. Nunca eu tive essa certeza na vida, então não. E se fosse menina, outra menina gêmea, eu não sei, porque a gente escolheu a Gigi pra Gigi, né? A gente escolheu a Giovana pra Gigi. Então eu acho que se fossem duas, não sei se eu faria um nome realmente, ah, dois nomes com a letra A, não sei. Mas eu acho que eu faria dois nomes que fizessem sentido ali. Não sei, e não precisa ser assim. Mas eu acho que eu teria pensado diferente. Talvez não chamasse Giovana, ou talvez uma chamasse Giovana e outro nome. Não sei, gente. Eu não sou essa pessoa que já tem os nomes e tal. Ó, duas perguntas basicamente iguais, né? De duas pessoas diferentes. Quarto da Gigi permanecerá a mesma decoração na casa nova? E vai fazer uma decoração com um tema diferente pro quarto da Gigi, né? Eu já mostrei pra vocês. Tem um vídeo que eu já mostrei o projeto do apartamento. E no projeto eu mostro como vai ser o quarto da Gigi. Então não, não vai ser outro tema. Vai ser o mesmo tema. Vão ser os mesmos móveis que ela já tem da Lily Bee. Inclusive o mesmo papel de parede. Porque é o que eu amo, aquele papel de parede. E eu falo, cara, não quero mudar isso agora, sabe? Não acho que é a hora de mudar o papel de parede. Então vai ser o mesmo papel de parede. O que vai mudar é o layout do quarto é diferente. E em vez de a gente ter uma parede pintada de rosa, roda meio, igual a gente fez nesse quarto da Gigi. Vai ter um pedaço do teto e da parede, assim, de rosa. Uma questão diferente. Mas de resto, não. Ele vai continuar igual. A minha ideia é, quando ela estiver maiorzinha, que sair de berço. Não precisar mais da cômoda pra trocar e da poltura da alimentação. For mexer mesmo na estrutura do quarto. E talvez ela já tenha a personalidade de escolher algumas coisas, assim, entre asas. Tipo, gosta de borboletas. Gosta de, né, enfim. Tipo, meninos. Ah, gosta de dinossauros. A Gigi ama dinossauro. Quem sabe o quarto dela possa ser de dinossauro também. Mas, enfim. Eu acho que quando chegar esse momento, aí sim eu faria uma mudança. De mudar papel de parede. Mudar, tipo, colocar cama. Enfim, essas coisas. Mas agora vai ser igual. O mesmo tema. Você acha que a Gigi meio que distraiu a falta do seu avô? Sim, gente. Não é que a gente não sente falta dele. Inclusive, tem momentos específicos, às vezes, que a gente tá reunido. Que tem coisas que lembram. Que a gente pensa, nossa, ele falaria tal coisa. Ele estaria ali. Mas é claro que ter a presença da Gigi, a Gigi ter nascido logo na sequência, fez com que as pessoas se voltassem, digamos assim, pro lado feliz, pro lado bom. Assim, ninguém fingiu que nada aconteceu, óbvio. Mas fez com que a gente focasse nas coisas boas. Então, na chegada dela, na presença dela. Mas isso não quer dizer que a gente deixou de sentir falta dele. Principalmente a minha avó. Então, tem diversos momentos que ela chora, que ela fala dele. Lógico, né? Ela viveu a vida inteira com ele. Então, eu acho que distraiu nesse sentido de fez com que a gente desse o foco pra não ficar sofrendo ali. E também tem uma questão, né, gente? A gente já sabia do câncer dele desde maio. E desde maio, a gente já sabia que esse momento ia chegar. Não nos pegou de surpresa, sabe? A ida dele não foi uma super surpresa. O maio nos pegou de surpresa do diagnóstico. Mas a gente foi se preparando desde então. Os médicos deixaram claro desde sempre. Ele passou das expectativas que os médicos tinham pra ele da evolução da doença. E ele tava sofrendo, sabe? Ele tava sofrendo. Então, no final, assim, no último mês que ele tava internado e tudo. Ele pedia pra ir embora do hospital. Ele pedia pra ir pra casa. Ele falava que queria ver a Gigi, não sei o quê. Mas aí, depois ele piorava. Ele melhorava, ele piorava, ele melhorava. E aí, quando na última semana que ele piorou, que ele não acordava praticamente mais. Ele não reagia. Eu falava, cara, seja o que Deus quiser. Se tiver que ir, que pare de sofrer. Porque ele tava sofrendo. E aí, quando a gente, inclusive, quando eu fui visitar ele no hospital. Acho que foi uma semana antes dele falecer. Duas, eu não lembro agora, certo. Mas foi nessa fase final que ele já não acordava mais. Não respondia. Só ficava praticamente dormindo. Ele tava muito magento. Ele tava muito debilitado. E aí, ali, eu conversei com ele. Tipo, vai. Se tiver que ir, vai. Tipo, porque eu sabia que ele tinha esse sonho de conhecer a Gigi. E ele falava pros médicos, eu preciso conhecer minha bisneta. Eu preciso conhecer minha bisneta. E aí, até que tem aquela foto que eu coloquei a mão dele na barriga. Você já conheceu. Sabe? Você conheceu. Ela tá aqui. Você conheceu. Mas se você tá sofrendo, vai. Pode ir. A gente vai cuidar da fó, né? Então, eu tive essa conversa. E com Deus também. Tipo, olha. Eu não quero que ele sofra. Então, é melhor que ele vá. Se ele estiver sofrendo, não fica, sabe? Prolongando algo que é só sofrimento. Porque não tinha cura mais. Não tinha muito mais o que fazer. Então, é isso. E aí, três dias depois, a Gigi nasceu, né? Porque ele faleceu. Inclusive, no dia que ele faleceu, que foi dia 1º de novembro. Que teve o enterro e tudo. A minha mãe, não. Você não tem que ir no velório, não sei o que. Grávida. E eu falei, eu não tô nervosa. Eu não vou passar mal. Porque eu quero ir. Eu quero tá lá. Eu quero tá junto com todo mundo. Eu quero me despedir. Eu não... Eu já tava preparada pra esse momento. Então, desde o começo, o pessoal falava, não. Ele vai aguentar até o nascimento da Gigi. E na minha cabeça era, não, ele não vai aguentar. Porque eu estava me preparando pra ele não aguentar. E eu ficava, se ele estiver aqui, incrível. Mas eu vou me preparar pra ele não estar. Porque eu via como ele tava, realmente, cada vez mais rápido adoecendo. Então, eu acho que eu me preparei muito pra esse momento de, tipo, não, ele não vai estar aqui. E aí, quando ele faleceu, todo mundo mandando mensagem, eu recebi uma mensagem da mãe da Tassi, da Márcia, que falou assim, Fabi, ele foi e conheceu a Gigi lá no céu antes dela chegar aqui. Então, ele conheceu ela. Ele conheceu a bisneta dele antes dela vir ao mundo. Ele foi pra dar força pra você, pra ela, tal. E isso fez um, não sei, pra mim fez sentido. E eu falo, é, ele conheceu. Ele conheceu ela lá, não conheceu ela aqui, mas ele conheceu. Então, é isso. Eu acho que isso também me tranquilizou. E me tranquilizou de que ele tava sofrendo, sabe? Não foi uma coisa do nada, não foi uma coisa... Não, ele tava sofrendo. Então, era melhor ir em paz do que ficar sofrendo e prolongando isso, sabe? Ah, enfim... Acho que a gente nunca entrou nesse assunto tão profundamente, né? Acho que a gente também nunca entrou nesse assunto tão profundamente na internet aqui, gente. Porque a vovó Vilma, que deve estar assistindo esse vídeo, assiste todos os vídeos. E no começo, não que hoje ela já está... Né? A gente nunca fica 100% com isso. Mas no começo ela, obviamente, sofreu mais do que todo mundo com tudo isso. Então, a gente não queria ficar falando porque a gente sabia que ela ia assistir e que isso ia fazer ela sofrer com isso. Não é que isso não existiu, a gente só não ficou divulgando, enfim, falando sobre essas coisas. Por que a médica não deixa você engravidar agora? Vi você falando no vídeo e não entendi. Não é que ela não deixa, né? Ninguém tem que deixar nada. Mas o que acontece? Quando você faz uma cesárea, que foi a minha via de parto, o seu corpo precisa de pelo menos um ano pra se recuperar. Por quê? O corte da cesárea não é só na pele ali, onde a gente vê aquele cortezinho. São sete camadas de tecido, músculo, órgão, enfim, que são cortados. E essas sete camadas precisam se recuperar. Principalmente o corte que é feito no útero, né? Porque esse útero vai se expandir de novo com uma nova gestação. E se esse corte não estiver muito bem cicatrizado, é um risco pra gestação. Fora isso, o corpo precisa de um tempo pra se recuperar também, né? A gestação em si, ela exige muito do corpo, não só no sentido de a barriga distender e voltar e tal. Todos os órgãos, eles mudam de lugar, eles têm que se espremer, é uma coisa muito louca. E os hormônios, as vitaminas, tudo isso mexe muito com o nosso corpo, com a nossa humanidade, com tudo. Então, devido a tudo isso, normalmente os médicos pedem de um, às vezes até dois anos, pra você esperar pro seu corpo se recuperar pra uma próxima gestação saudável, né? Pra você não se pôr em risco desnecessariamente. Quer dizer que eu não posso engravidar? Não, não quer dizer que eu não posso engravidar. Até porque eu já voltei a menstruar também, né? Então, pode acontecer, tem que tomar os cuidados pra que isso não aconteça. Ah, e se acontecer, vai ser uma super gravidez de risco? Não. Mas, tem todas essas questões que eu falei. Então, a gente vai ter que ficar mais atento a essa questão da cicatrização, tudo. Então, ela meio que, eu falo que ela me proibiu, não é que ela me proibiu, mas ela falou, olha, espera-se até um ano do parto, pelo menos. E fora tudo isso, eu tive a hemorragia no parto da Gigi, que já foi uma complicação pro meu corpo, enfim. Então, pra que arriscar? Entendeu? É aquela questão, pra que arriscar se você pode esperar? Você não tem necessidade de correr. Então, é nesse sentido. E fora do Instagram, a Fabi tá bem? Dias, tem dias que tô, tem dias que não tô. Tem mesmo dia que tô e não tô. Depende da questão. Então, é o que eu tô falando, gente. Essa questão de não estar me reconhecendo, é o que tem pegado ultimamente. Eu vou começar a ir atrás disso. A questão do meu corpo, eu vou começar a ir atrás. Então, tem momentos que eu tô de boa. Porque, assim, parece que nada disso me afeta, que eu nem lembro que essas coisas existem e o dia vai passando. Mas aí, tem dias que eu me apego com algumas coisas, com algumas situações. E isso me incomoda. Então, vou atrás e vou atrás disso. Teve uma pergunta aqui, ó. Vocês vão continuar com as duas mesas de jantar no novo apartamento? Eu acho que daria pra fazer um office naquele espaço. Então, já que vocês já estão falando, já vou dar a letra. A ideia é, onde tem aquela mesa de jantar quadrada, do lado, perto do sofá, é transformar aquele ambiente num futuro em escritório. Então, colocar um fechamento ali de madeira com ripado, alguma coisa assim, com a porta embutida. E aonde tem o espelho e a mesa de jantar, ali, ser um escritório pequeno. Ser um espaço pequeno de escritório pra ficar computador, essas coisas. Não ter mais aquela mesa de jantar e só ter a mesa de jantar da varanda, que já é uma puta mesa de jantar, né? Porque, assim, aquela mesa de jantar do canto, quando a gente receber a visita, a gente não vai usar aquela mesa. A gente vai sentar, o quê? Na varanda, onde tem a vista, onde, né? Não naquele cantinho apertadinho, espremido. Então, a minha ideia, sim, é, no futuro, mudar aquele canto. Mas não agora. Então, assim, quando a gente realmente decidir engravidar, engravidar pro segundo filho e tal, que a gente for reformar o quarto, a gente vai fazer o escritório. Mas como isso ainda é assim, a gente quer engravidar ano que vem mesmo? Final do ano que vem? No outro, como ainda tá muito em aberto, a gente não vai fazer isso agora. Então, essa é a nossa ideia. E não mexer na varanda, entendeu? Vai colocar tela de proteção nas janelas? Já tem, na verdade. Já tinha no apartamento tela de proteção em todas as janelas. E agora, nessa reforma que a gente tá fazendo, a gente trocou. Porque as telas já tinham cinco anos. Não só por estarem sujas, mas, né? Por garantia, a gente colocou novas telas em todas as janelas. Então, tem tela em tudo, tá? Como que foi os bastidores até escolher este apartamento? Visitou muitos? Gostou deste logo de cara? Gente, a gente já visitou muitos apartamentos. Muitos. Então, como que eu comecei? A gente começou em fevereiro. Assim que a gente voltou do carnaval, a gente falou, tá, bora começar a procurar apartamentos. E aí, a gente começou pesquisando nos sites de busca. Diversos sites, diversos apartamentos. Então, a gente ia filtrando. Ah, tem que ter três quartos. Tem que ter vaga de garagem. Tem que ter isso. Tem que ter aquilo. Tem que ter um condomínio legal. A região que a gente gosta, nesse, nesse, nesse bairro. E aí, beleza. Aí, liga, conversa, fala com o corretor. Visita um, o corretor se apresenta outro, visita outro. Aí, é um saco agendar visita, porque você quer visitar logo, aí não dá. E aí, tem gente morando. E aí, vai, ok. Tem corretor que é bom, tem corretor que é atrapalhado. E é aquela bagunça. Então, a gente, tipo assim, desde fevereiro, a gente ia praticamente vários dias da semana visitar apartamento com um corretor, com outro corretor, com isso, com aquilo. Aí, a gente acabava falando, putz, gostei disso, não gostei daquilo. Não, acho que esse espaço que a gente tá pensando precisa ser maior. Então, a gente começou a ver apartamentos maiores. Ah, nosso budget é esse. Não, é esse. Nossa, fomos, fomos, fomos. Falamos com o banco, financiamento. Dá pra financiar esse valor, esse valor. E fomos, e fomos. Gente, a gente ficou visitando em fevereiro. Fevereiro, final de fevereiro. Não, março, né? Em março inteiro. Abriu, aí a gente chegou a gostar de um apartamento, em outro condomínio, outro apartamento. Não esse que a gente comprou. A gente chegou a fazer proposta pra proprietária. Ela deu uma contraproposta. A gente deu outra contraproposta. Ela ficou de pensar. Tava assim, mano, encaminhado. Aí ela deu pra trás. Não, porque apareceu um outro comprador, que não sei o quê, que não sei o quê lá. E aí jogou um valor nada a ver. E a gente falou, cara, não. Esquece, cai fora, beijo, um abraço. Aí começamos a procurar tudo de novo. Porque a gente já tava, tipo, resolvido, né? Aí começamos a visitar, começamos a visitar, não sei o quê. E esse, e aquele. Aí começou, não tinha mais opção pra visitar. Meio que a gente já tinha visitado tudo que tava dentro do nosso filtro, digamos assim. Das nossas... Das coisas que a gente queria que tivesse. Aí a gente gostou de um outro. Deu nada, assim. A gente visitou esse e falou, cara, é esse e tal. Aí também fizemos proposta. Aí a pessoa ficou de responder, de pensar. Não respondia. Uma semana, duas semanas e nada de dar retorno. Tô pensando, tô pensando. Aí inventou uma história estranha também. Não, porque apareceu um amigo meu que quer comprar e eu vou vender pra esse amigo. Tipo, mano, você não vai vender pro seu amigo. Você vai vender pra quem vai pagar o valor que você tá pedindo, né? E eu achei muito estranho. E aí caiu esse rolê também. Aí a gente viu um outro apartamento. Aí sim, no mesmo condomínio. Até então, esses não eram no condomínio que a gente vai morar hoje. Aí a gente viu um outro apartamento nesse condomínio que a gente vai morar hoje. E a gente se encantou. Porque o apartamento tava lindo, assim. Do piso ao teto ao papel de parede. A pontura tudo. Tipo, era muito bonito no sentido das escolhas, da qualidade dos móveis, de tudo. Porém, ele tinha dois quartos em vez de três. Porque eles transformaram um quarto inteiro, que é o quarto da Gigi, por exemplo, em closet. Um closet gigantesco. Mas eles mexeram na estrutura das paredes do quarto. Mexeram no banheiro. E não era uma obra que, tipo, ia ser simples de mudar. Ia ter que quebrar o apartamento inteiro. E o apartamento era muito bonito. E não fazia sentido você comprar um apartamento, tipo, que não precisava mexer. Pra quem precisa daquela necessidade de espaço. E a gente não funcionava ali. A gente falou, puta. A gente ia dar um lance, mas aí a gente pensou. Não, não faz sentido. Pra gente. É lindo, mas não faz sentido. Pra gente, com a Gigi, com o filho, com a intenção de ter outro filho. Não faz o menor sentido. A disposição do apartamento. Ele era muito bonito, mas não fazia sentido a disposição. E aí a gente desistiu. E meio que assim, não tinha mais o que visitar. A gente já tinha visitado tudo quanto é opção. Tudo quanto é coisa. E aí surgiu esse que a gente comprou. Na verdade, surgiu esse mais um que a gente visitou, acho que no mesmo dia. Aí a gente... Eu gostei. Não foi aquela coisa de, tipo, amor, amor, amor. A primeira vista igual tinha sido nos outros. A gente gostou. Mas a gente ficou pensando. A gente pensou. Porque algumas coisas de decoração não nos agradavam muito. Mas depois a gente conversou e falou, cara. A disposição é o que a gente precisa. É ótima. O apartamento tá bonito. Não é assim a nossa cara, mas tá bonito. Mas são coisas que dá pra mexer. Dá pra mexer e vale a pena. Porque às vezes não vale a pena financeiramente. Não. Tá. Vale. A gente não precisa fazer tudo agora. Então foi... A gente foi pensando. Foi pensando. Conversamos. Negociamos. E chegamos no finalmente. Mas foi um processo de... Ó. Acho que fechou. A certeza está em agosto. Agosto. Junho. Julho. Julho que ficou 100% tudo resolvido. Então foi março, abril, maio, junho. De quatro a cinco meses procurando. Procurando. Tipo assim. Não só de final de semana. Tipo. Intensamente procurando e visitando. Então. E visitamos coisa nada a ver. Que eu falava. Por que o corretor trouxe a gente aqui? Nada a ver. Tipo. Não tá... Não tem três quartos. Não sei. Tipo. Sabe. Umas coisas assim. Então a gente perdiu uns tempos à toa. Mas. Foi uma... É sempre assim, gente. Quando a gente foi procurar pra comprar esse apartamento. Nossa. A gente também visitou muita coisa. A gente demorou muito. A gente visitou, inclusive, outras regiões. Outros bairros. Demorou muito. Até achar e falar. Não. Agora tá certo. Resolvido. E é esse. E aí quando a gente realmente falou. Não. Decidido. É esse. E aquele. Aí o Leandro falou que ele ainda não sente que é a casa dele. Eu já sinto. Eu já... Mesmo lá. Quando a gente foi pegar a chave. Ou. Antes mesmo de começar a obra. Eu consigo já me visualizar morando. Tipo. Ah. A rotina do dia a dia. Como que vai funcionar. E tal. Mas é que eu sou uma pessoa assim. Eu consigo visualizar algumas coisas. Até quando vai fazer planta. Tipo. O Leandro precisa do 3D. Não sei o que. Pra realmente entender algumas coisas. Eu. Se você falar. Ah. A gente coloca esse papel de parede. Com essa almofada. Com esse. Eu consigo visualizar um pouco. Na minha cabeça. Como que vai ficar. Então. Tem essas diferenças. Mas. Estamos empolgados. Com essa mudança. Vamos uma última. Pra finalizar. Última pergunta. Fabi. Vocês pretendem ter outro filho. Logo logo. Ou esperar a Gigi crescer mais. Gente. Vamos lá. A gente. A gente queria. Logo. Tipo. Logo. Logo. Antes. De fazer um ano. Já engravidar. No primeiro momento. A gente pensava. Assim. Ah. Já tem logo. Já passa por tudo junto. Já cresce junto. Amizade. Tal. E a gente também. Já vivencia tudo junto. Isso foi no começo. Aí. Toda essa questão. De não poder engravidar. Nesse primeiro momento. Por segurança. Pelo corpo. Por conta da cesárea. Por conta de tudo. Aí fez a gente começar a pensar. Ah. Então tá. Então se a gente não vai engravidar agora. Pera aí. Será mesmo que a gente vai engravidar logo. Tipo assim. Gigi fez um ano. Ah. Ou será que a gente espera um pouco mais. E aí a gente tá na dúvida. E às vezes eu até falo. Será que a gente quer mesmo um segundo? Então. Eu fico às vezes na dúvida. Se eu realmente quero engravidar de um segundo filho. Só que ao mesmo tempo. Eu falo. Cara. Eu acho que se eu não engravidar de um segundo. Não tiver um segundo filho. Né. Que sempre foi. Sempre fez parte dos meus planos ter dois. Será que eu não vou me arrepender depois? No futuro? E aí. Não que né. Daqui cinco anos se eu me arrepender. Eu não posso engravidar. Mas. Então eu fico nessa. E às vezes eu quero. Tenho certeza que eu quero. Eu quero. É ano que vem e tal. E tem hora que não. O Leandro quer certeza ano que vem. Ponto. Na cabeça dele. Mas não depende só dele. Depende. Eu também tá querendo. E a gente tomar essa decisão junto. Tem hora que é isso. Tem hora que eu falo. Não. Certeza. Show. E tem hora que eu fico na dúvida. E tem hora que eu fico na dúvida. De quando. Então assim. Eu acho que ter. A gente vai ter. Porque a gente fala muito disso. Então eu acho que assim. Eu posso acabar pensando. Mas eu acho que é uma coisa que a gente quer. Sempre quis. Mas. Antes a gente queria logo. Agora eu fico querendo esperar. Que a Gigi já esteja numa fase. Pelo menos ela tem um ano e meio. Pra tipo assim. Eu curtir. Todas as fases dela. Bebê. Não que um ano e meio. Eu não sei. Então ainda. Eu acho que a gente vai ter que sentir o momento. Pode ser que a Gigi faça um ano. Vire o ano que vem. E a gente fale. Não. É agora. Vire uma chavinha. Do tipo. Ah. Já que agora pode. Vamos. Mas. Pode ser que eu fique numa. Tipo. Calma. Vamos esperar. Que nem. Eu quero primeiro fazer o desmame da Gigi. Pra depois engravidar. Não que eu não possa engravidar amamentando. Né. Não é uma ré. Pode. Mas. Eu não quero. Tipo. Eu quero fazer o desmame da Gigi. Pra. Depois engravidar. Então assim. Ah. O desmame dela vai ser logo. Vai ser rápido. Não sei. Tipo. Eu quero fazer um desmame gradual. Tranquilo. Respeitoso. Não quero fazer um. Tipo. Pô. Larga aí. É. Então tem várias questões. Então ainda não. Não sei. Tô sendo sincera com vocês. Tá gente. Não sei. Tem hora que a gente fica assim. Né. Ano que vem. A janeiro. A gente já volta. Jornal do grabo. Tem hora que eu falo. Não. Lá pra metade do ano. Tem hora que eu falo. Ai. Nem sei se eu quero mais. Passar por tudo de novo. Desses primeiros meses. Né. Então. É uma grande dúvida que rola ainda aí. Então a gente ainda não tem uma decisão formada sobre isso. Sobre data. Sobre nada. Mas quando for rolar vocês vão saber também. Tá. Gente. É isso. Já ficou gigantesco esse vídeo. A gente pode fazer mais vezes respondendo perguntas. Deixa um joinha. Se inscreve no canal. Até os próximos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho